O que fazer quando nem todos os herdeiros querem fazer o inventário? As custas, quem paga? Bom, primeiramente, quanto ao inventário. Não é necessário que todos os herdeiros tenham concordância para entrar com o inventário. Se um quer entrar, os outros não. Este um, ele pode entrar como ação judicial e ser de forma litigiosa e determinar a citação de todos os herdeiros, tá? Agora, as custas, quem vai pagar? Inicialmente, seria essa pessoa que entra, né? Mas as custas é o mínimo só possível. Depois que, sim, fizer as primeiras declarações, o juiz vai pedir para recolher o valor das custas com referência aos bens. No entanto, é possível requerer alvará para extrair dinheiro da conta do espólio para pagamento de custas ou até alvará para vender algum bem para pagar as custas, certo? Mas vai depender, realmente, de cada situação. Ação. Ação.